E a pitada final de sal, aquele filetezinho de azeite, a pimenta do reino a gosto do dia de hoje, é o meu amigo comediante que, quando não está expondo o WhatsApp das pessoas e as pessoas no WhatsApp, está vivendo histórias malucas. Maurício Meirelles! Eba! Um encontro assim pode ser inesperado ou pode ser o encontro mais esperado da sua vida, né, Meirelles? Pois é, cara. A minha história é sobre o dia que eu descobri que eu, infelizmente, sou adulto. É sobre isso que eu queria contar. E eu descobri isso há quatro anos atrás. Eu tenho 36. Com 32 anos eu descobri que eu era adulto. Como assim? Fala aí. Eu vou explicar. Tem um cara que eu sou muito fã. Eu sou muito fã, que é o Slash, que é o guitarrista do Guns N' Roses. Eu sou muito fã desse cara. E eu trabalhei no CQC durante muito tempo. Já entrevistei a Carol, entrevistei você e tal. E eu nunca fui muito fã de alguém assim. Eu nunca fui... Tipo, o Obama é um primo pra mim. Você vê que ele falou, entrevistei a Carol, o Fábio, mas nunca sou muito fã de ninguém assim. Jogou na nossa cara, né, Carol? É. Pra ele a gente... Ok, ok. Eu sempre carei. Desculpa. Mas eu... E o Caron, a gente te pede perdão, né, Carol? A gente queria ser mais legal. Desculpa. É. Espero que vocês entendam. Eu sou fã do Slash, nível... Eu sou uma adolescente fã do Justin Bieber, de colocar faixinha. Eu menstruo se eu vejo ele. Eu sou esse nível, é outro nível. E é engraçado, porque ele é um cara... Ele é um véio de 60 anos, gordo, cachaceiro. Não sei por que eu sou fã dele. Eu lembro do meu padrasto. Talvez você esteja se vendo no futuro ali, né, Maurício? Mas segue, vai. Talvez seja isso, Fábio. Ele é meu spoiler. Pode ser. Ele ia fazer uma série de shows aqui no Brasil. Ele vem todo ano pro Brasil e tal. Eu sempre vou. E a minha esposa, ela tem uma peculiaridade, que ela é minha empresária ao mesmo tempo. E aí ela marcou o show justo na época que esse cara ia fazer o show aqui. Eu ia fazer um show aqui em São Paulo. Eu não consegui ver ele. Eu falei, cara, eu vou encontrar esse cara lá em Brasília. Ele ia fazer show em Brasília, numa quarta-feira, sei lá, uma coisa do tipo assim. Eu falei, ah, vou lá, quarta-feira. E é muito legal, porque fica uma coisa meio na minha cabeça do tipo, cara, eu sou muito jovem, cara. Eu tô indo ver o show do Slash. E aí, ao mesmo tempo, tem um negócio na minha cabeça falando, você é velho. Esse cara fez sucesso em 88. Ele, né, o cara usa oxigênio pra tocar. Aí eu falei, ah, vou lá, vou sozinho, né? Pô, vai ser legal pra caramba. Mas tava planejando ir no show assistir. Ir no show. Ir no show e ficar no hotel pra encontrar... Mano, é tipo um sério. Ficar na recepção do hotel esperando o Slash. É. É muito engraçado a galera que é fã desse cara. É uns caras tipo eu, uns gordos, tio. Uns caras muito velhos, sabe? Não é legal. Eu fico imaginando como deve ser triste pro Slash também, né? Que ele falava, porra, nos anos 90 eram umas minas mó da hora. Agora é uns caras do futebol de terça. Enfim, tava lá, assim. Aí eu esperando o Slash. Aí eu, porra, fiquei no café da manhã esperando ele descer. Só que ele não desce pro café da manhã. Ele é um cara... Acho que ele nem come fibra. É um cara muito tio. Ele tá muito em outro momento. Tá tomando cachaça no quarto do hotel. Aí eu esperando. E aí no meio da espera, veio uma mensagem no meu celular falando que a passagem que eu comprei pro dia seguinte, que eu ia voltar pra São Paulo pra fazer uma série de coisas, tal, de trabalho. Tipo, tinha estornado o valor. Meu cartão tinha dado um pau. Eu falei, vou aproveitar que eu tô esperando, eu vou ligar aqui pro banco e vou resolver o problema da fatura. Porque cancelaram sua passagem, né? Você não ia conseguir voltar no dia seguinte. Cancelaram minha passagem. Não posso voltar, né? Aí eu tô ligando lá pro banco. É aquela coisa, você conhece, né? Você fala com uma pessoa, aí passa pra outra, passa pra outra. Aí 30 minutos, aí cai a ligação. Os caras fazem sacanagem. Até tem um texto maravilhoso que fala sobre isso. Aí cai a ligação. 20 minutos, cai a ligação. Aí eu tava numa ligação, sem sacanagem, eu acho que eu tava uns 40 minutos tentando resolver o meu problema e eu tinha que fazer um evento no dia seguinte e tal. E aí desce no elevador o Slash, cara. Chapeuzão, cartola, aquela coisa. Meio que se arrumando pra ir pra passagem de som. E na hora que ele desce, eu olho pro meu celular, eu tô há 40 minutos com a Soraia do Itaú. E eu olhei pro Slash e eu olhei e falei, mano, eu não posso perder essa ligação. E aí eu descobri que eu era adulto, porque eu falei, foda-se o Slash, eu preciso resolver minha passagem. Ele foi embora. Porque eu pensei, nesse momento, juro, eu falei, a Soraia é mais inacessível do que o Slash nesse momento. Eu preciso resolver minha passagem. O Slash vai ter outras ocasiões, mas, cara, essa mulher é agora. Senão eu vou perder uma passagem. E aí eu não encontrei ele. Aí passou... Pra resolver o problema com a Soraia, eu tô nervoso. Resolvi. Voltei. Foi um show muito bom. Não vi ele. Aí passou um ano. Aí passou um ano, poxa. Aí eu não sei porque eu fui fazer show em Londrina. E aí eu fui pro aeroporto de Congonhas. E não é na parte... Eu vou explicar pra quem não conhece o aeroporto de Congonhas. Tem dois andares. Tem a parte de cima que são os voos top. Que é São Paulo, Rio. E lá embaixo é os voos que você pega um ônibus pra pegar o avião. Sabe assim? É meio tipo... Ah, joga a galera lá e jogou. É onde tinha os voos da avianca, né? É onde botar os voos... Isso, exatamente. Passaredo. Exato. É meio triste. É uma galera mais triste. É uma galera ali que tá... Porra... Né? Enfim. Aí eu desci. Quem que eu encontro no sagão lá embaixo? Eu não tô zoando. O Slash. Ele tava fazendo um show. Eu acho que ele ia fazer show em Uberlândia. Mas tava numa situação triste. Ele comendo um risole. Vinha com uma barriga pra fora. Mas é muito decepcionante. Porque a imagem que eu tinha dele era um cara com umas minas, gelo seco. Sei lá, segurança dando porrada. Ele tava muito triste. É tipo você encontrar Beyoncé no graal. Não é legal, sabe? Comendo um espeto de frango. É muito triste. Aí eu olhei pra ele e falei... Porra... Cara, agora tá muito fácil pra bater essa foto. Porque ele tá muito numa situação deplorável aqui. Eu vou esperar ele comer esse risole. Eu vou lá e bato uma foto. Aí ele tá comendo risole. Na hora que ele acaba, eu chego perto. Eu não tô zoando. Ele olha pra mim. Eu olho pra ele. Assim, eu falei... Vou bater a foto e tal. Ele pega o celular e vai embora. E eu tenho até hoje a impressão que foi a Soraya que ligou pra ele pra resolver um cartão também. E eu tenho até hoje. Tchau.